Oi pessoal, bem-vindos ao nosso quarto episódio de Psicofarmacologia Distal e peço humildemente para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo. E hoje completaremos o capítulo 1 desse livro falando de expressão gênica. Nos últimos episódios a gente falou bastante sobre fio tomada, Wi-Fi e até nossa comparação sobre restaurante, que é o cliente, depois atendente, cozinheiro e garçom trazendo uma proteína ou também uma expressão gênica. E a pergunta de hoje é, como o gene consegue expressar uma proteína codificada? Então vamos desvendar tudo isso nesse episódio. A gente já viu que os mensageiros, eles levam a formação de fosfoproteínas ou chegam no DNA do neurônio pós-sináptico. E qual que é a dimensão dessa questão do DNA? A gente estima que dentro dos 23 cromossomos que existem, existam 3 milhões de pares de DNA nos quais 20 a 30 mil genes se encontram. E incrivelmente, esses 20 a 30 mil genes, eles ocupam só 3% do espaço. Isso é, se fosse um pendrive, ele ia ocupar só 3% da memória. Os outros 97% ia ser quase nada. Mas e se a gente já sabe quais são esses genes, qual que é o problema? O que a gente tem pra fazer? Os pesquisadores agora estão tentando descobrir quando, quando são expressados e com que frequência eles aparecem. Então vamos começar explicando o mecanismo molecular da expressão gênica. E agora, de novo, a gente vai apresentar os novos personagens. Nessa figura aqui de trás, a gente pode ver diversos deles. Existe o gene, que a gente pode ver aqui nessa figura. A primeira parte da direita é a região codificadora. E na parte da esquerda é a região reguladora. A codificação, ela fica responsável pela parte do DNA, que vai ser lido pelo RNA polimerase, que está aparecendo agora em verde. Já a parte reguladora, ele tem elemento potencializador e regulador. E que são iniciados por um fator de transcrição, que está aparecendo em vermelho. E esses fatores, eles podem ser iniciados com proteínos quinazes, que nem a gente já explicou com as flechas de fósforo. E o que acontece em seguida? A própria proteína quinazes joga flecha de fósforo, muda a conformação do fator de transcrição em vermelho, que vai se ligar na parte reguladora do gene e vai ativá-lo. O RNA polimerase, ele também vai ser ativado. Vai haver uma mudança da conformação desse gene, a fim de facilitar a formação de uma nova proteína. Então a parte do gene, ou do DNA, ele vai ser lido pela RNA polimerase. Vai criar um RNA mensageiro, que a gente pode ver aí na figura, que é basicamente uma cópia do gene dessa parte que foi lida. Em um outro momento, a gente vai ter a síntese proteica com a formação de uma proteína que a gente deseja. Em alguns casos, esse processo é realizado de uma maneira muito rápida, o que a gente chama de gene imediato precoce. Os mais comuns e os estudados, a gente chama de C-Jum e C-Fos, que são o quinto mensageiros. E eles são utilizados para um combate rápido, porque eles são produzidos já no núcleo da célula, produzindo proteínas que vai ativar justamente nessa área. Ele tem um tempo de ação de 15 minutos e um tempo total de 60 a 30 minutos. Aqui nessa imagem, a gente pode ver que o C-Fos está em verde e o C-Jum está em azul. Elas são famosas por fazer um processo que a gente chama de transcrição em zíper. Olha que interessante, eles se juntam para formar um sexto mensageiro, que é um fator de transcrição em vermelho que a gente pode ver nessa imagem. E elas são produzidas para formar genes tardios. Ou seja, elas são soldados rápidos, que elas são produzidas para formar um exército ainda maior, pois elas já estão ali na área de atuação no núcleo. Então, eles podem produzir várias outras ainda. Então, essas novas proteínas, elas podem ser fator de transcrição para novos processos, pode ser uma enzima, um canal, um fator de crescimento, qualquer outra coisa. E sabendo disso, é fácil de a gente imaginar que os genes, eles controlam o nosso sistema nervoso e também, de alguma forma, o nosso comportamento. Mas, e o contrário? Será que é verdade? Será que o sistema nervoso pode controlar o gene? Será que o comportamento também? Será que o meio ambiente, ele pode ter alguma influência sobre o gene? E é isso que a gente vai conversar agora. Existe uma área de estudo que se chama epigenética. É uma área paralela do sistema genético, que, em vez de descobrir qual gene vai produzir uma proteína, a gente vai entender como que um gene, ele pode ser silenciado ou utilizado. Fazendo comparativo, o genoma da genética é como se fosse um monte de palavras jogadas. E a epigenética é como se fosse uma redação, uma coisa mais organizada. Se eu uso ou não uso, se eu coloco ou não coloco, ou se eu tiro dessa redação. Você também já se perguntou como uma célula pluripotente, que pode se organizar e pode crescer para ser qualquer tipo de célula, vai ser uma célula tal, vai ser uma célula X para o resto da vida? Por que uma célula do cérebro, como o neurônio, ele não vira um de fígado do nada? Isso é devido a um processo de seleção de genes específicos para aquela célula e o silenciamento de outros que não precisam ser feitos. Além disso, colocando outro exemplo, é óbvio que a gente herda alguns genes dos nossos pais. Mas nem sempre a gente vai herdar todas as doenças deles. E por quê? Não basta a gente herdar esses genes, a gente também tem que expressá-los. E o que pode expressar ou silenciar um gene? Pode ser a própria neurotransmissão, pode ser uma mudança ou uma alteração do gene, pode ser um medicamento, pode ser um tratamento, pode ser qualquer outra coisa. Um dos mecanismos que a gente vem mais estudando é da parte molecular. A gente pode ver nessa figura que a cromatina, ela é uma união de estona, que está em azul, e também de filamentos de DNA em roxo. Só um detalhe, estonas são conjuntos de nucleossômetros. Através da modificação da estrutura da cromatina, através de diversos processos, como acetilação, metilação, acidificação. Nessa situação, a gente pode ver que a metilação, ele pode encurtar essa cromatina. E esse encurtamento ou fechamento de comportas, ele altera a passagem de fatores de transcrição. Os quais são muito importantes para se conectar na parte reguladora do gene, vocês se lembram? Portanto, se não há fator de transcrição, não vai ativar o gene, então ele vai ser silenciado. E por outro lado, se houver uma desmetilação, o processo vai ser retornado. Além da metilação, o processo que vai fazer a mesma coisa é a desacetilação. Também encurtando a cromatina e também silenciando o gene. E através desse silenciamento, através de enzimas, os genes ficam estáveis ao longo do tempo. Isso é, um neurônio vai continuar como um neurônio e também uma célula de fígado vai continuar como uma célula de fígado. Entretanto, através disso, a gente pode descobrir que células maduras, elas podem se tornar qualquer outra, mesmo estando numa fase final. Isso pode acontecer por uma infecção, por uma doença clínica, uma doença crônica, uma deficiência nutricional, um medicamento, um tratamento psicotérpico ou qualquer outra coisa. Quando isso ocorre, ele pode tanto produzir efeitos benéficos, quanto uma aprendizagem ou um tratamento, e também efeitos maléficos, como doenças e transtornos psiquiátricos. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima a gente vai conversar sobre outros assuntos. Qualquer coisa, pergunta nos comentários. Segue a nossa página no Instagram, que é arroba psiqui.aula. E bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho